Vem um germe Com óleo precioso Aquele que desce suave do céu Enviado por Deus Meu Pai poderoso Da terra emana Leite e mel Vem gir-me Nas horas cruéis Dá-me o brilho Que o crente precisa Faz-me firme Durante o revés Tua unção Meu viver ameniza Tua unção Se faz necessária Na minha vida Que é frágil demais Minha alma contigo Não faz solitária Pois tem companhia Do dono da paz Vem gir-me Com óleo divino Que é eficaz Para mim Santificar Tu que és a razão De mais destino Vem modula a minha voz Pois quero te louvar Tua unção Se faz necessária Se faz necessária Na minha vida Que é frágil Demais Minha alma contigo Minha alma contigo Não faz solitária Minha alma contigo Pois tem companhia Se tem companhia Do dono da paz Tua unção Se faz necessária Na minha vida Na minha vida Que é frágil Demais Minha alma contigo Não faz solitária Pois tem companhia Pois tem companhia Do dono da paz No faz